Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra vocês. Muitas informações nesta manhã de sexta-feira, é sextou. Vamos com os destaques, dois do Bahia na seleção e o craque da rodada. Quem volta de empréstimo para 2024? E Bahia tem sete jogadores com o contrato encerrando no fim de 2023. Vamos saber detalhes destas informações neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço. Se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, após conseguir evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A, vencendo o Atlético Mineiro pelo placar de 4x1, a noite histórica na Arena Fontenova, o Esporte Clube Bahia começa já a planejar a temporada de 2024. Vamos saber quem está voltando de empréstimo, quem está encerrando o contrato agora no final da temporada. E vai precisar definir o futuro desses jogadores com o contrato encerrando e os jogadores que estão voltando. Sete jogadores do elenco têm contrato até o fim de 2023. Não se sabe se ficam no elenco para 2024 do Rogério Senne. São eles, os goleiros Danilo Fernandes e Matheus Claus. Os zagueiros Raul Gustavo e David Duarte. O volante uruguaio Nicolás Acevedo. O meia Lucas Mugni e o atacante Vinícius Mingotti. Acredito eu que desses tem possibilidade de ficar o zagueiro David Duarte, que inclusive foi elogiado pelo Rogério Senne na entrevista coletiva, e o volante uruguaio Nicolás Acevedo. O resto, Danilo Fernandes, Matheus Claus, Raul Gustavo, Lucas Mugni e o atacante Vinícius Mingotti, tem futuro incerto. Desses jogadores, olha o que diz a matéria agora, tá? Essa foi minha opinião. Agora vamos ver o que diz a matéria. Matéria, aliás, do futebol baiano, tá? Desses jogadores, apenas o Nicolás Acevedo tem possibilidade de permanecer para a próxima temporada. Acho que o David Duarte também, né? Porém, o esquadrão terá que exercer a opção de compra junto ao New York City dos Estados Unidos. O uruguaio foi adquirido pelo New York City em 2020 por 2,3 milhões de euros. Isso dá 12,6 milhões na época, junto ao Liverpool Montevideo do Uruguai. Recentemente, em entrevista, ele reiterou o desejo de permanecer em Salvador. Danilo Fernandes, Matheus Claus e Lucas Mugni pertencem ao Bahia e fizeram parte do elenco que conquistou o acesso no ano passado. Porém, quase não foram utilizados esse ano e não terão seus contratos renovados. Lucas Mugni está, inclusive, na mira do Ceará para disputar a Série B. Lucas Mugni, inclusive, já fez uma postagem indicando a sua despedida. Portanto, o Mugni não fica no Bahia. Danilo teve seu contrato prorrogado para se recuperar da lesão que sofreu. Mas hoje ele é terceiro goleiro. Ele está atrás do Marcos Felipe e também do Adriel, que veio do Grêmio. Vinícius Mingotti foi contratado por empréstimo para disputar a posição com Everaldo. Mas fez apenas dois gols em 17 jogos. Ele pertence ao Atlético Paranaense e estava emprestado ao Operário, clube lá do Paraná, antes de chegar ao Tricolor. Raul Gustavo pertence ao Corinthians, enquanto David Duarte veio do Fluminense. Ambos por empréstimo com opção de compra, mas não vingaram e também não devem permanecer, diz aqui a matéria. E agora vamos conhecer os jogadores que voltam para o Bahia, voltam de empréstimo. E podem ficar à disposição do técnico Rogério Senni. Marco Antônio, Atlético Goianiense, meio-campista, contrato com o Bahia, vai até o fim de 2024. Juaner Chaves, Independiente del Valle, lateral esquerdo, contrato vai até 2027. Esse jogador custou muito caro para o Grupo City. Miqueias, Criciúma, meio-campista, contrato até dezembro de 2026. E finalmente Everton, do Londrina, atacante, contrato até dezembro de 2026. Vai passar por avaliações de Rogério Senni e da comissão técnica. E agora essa é a informação. Bahia tem dois jogadores na seleção da rodada e também o craque da rodada. Lateral e meia foram destaques do último jogo do Bahia na temporada 2023. A última rodada que teve aí a goleada do Bahia frente ao Atlético Mineiro por 4x1. Tirando o Bahia da zona do rebaixamento e colocando o Santos na zona e na Série B de 2024. Além de uma atuação de destaque coletivo, dois jogadores se destacaram, se sobressaíram individualmente segundo o Sofa Score e foram eleitos para a seleção da rodada. Um deles é Luciano Juba, eleito como o melhor jogador da última rodada ao receber uma nota 8,7. E Tassiano destaque ao contribuir com gol e assistências. Divide ataque com o Luizito Soares recebendo uma nota 8,5. Olha como ficou a seleção da 38ª rodada. O goleiro, Carlos Miguel do Corinthians, 8,3. Lateral direito, Paulo Henrique do Vasco, 7,4. Marlon do Cuiabá, zagueiro, 7,7. Messias, zagueiro do Santos, 7,8. Luciano Juba, lateral do Bahia, 8,7. E o craque da rodada. Vila Sante, volante do Grêmio, 7,8. John Arias do Fluminense, 8,5. Matheus Pereira do Cruzeiro, 8,1. Clayson do Cuiabá, 8,5. Tassiano do Bahia, 8,5. Luizito Soares do Grêmio, 8,5. Está aí essas informações do Bahia aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão de Aço. Te inscreve no canal, te inscreve no canal. Joinha sempre. E compartilhe o vídeo. Lembrando que este conteúdo tem o apoio da KTO. KTO, onde a diversão acontece. Te registra lá para você se divertir, para você apostar, para você ganhar uma grana. É a melhor casa de apostas do Brasil. KTO. Utilize o cupom promocional Kodama. Todos sabem, né? Kodama é com K. Para você ganhar 20% a mais de bônus para o seu primeiro depósito. Entre e te registra lá através do site KTO.com. A todos, muito obrigado. Não esquece do joinha. Não esquece de te inscrever no canal. Não esquece de compartilhar o vídeo. E também ativar o sininho das notificações para você receber todas as informações do Bahia. aqui no canal RK Bahia. Muito obrigado. Beijo no coração. E fique com Deus. que se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.